Como que eu vou falar isso? Como eu vou reproduzir isto? Sua p*** Você realmente acha que você me atinge falando isso? Eu já fui chamada por coisa muito pior Tipo... Tipo a sua namorada Se essa conversa tivesse acontecido na frente dos amigos desse pessoal seria mais ou menos assim Eu não deixava Nossa Eu não deixava Eu não deixava E você sabe que quando os amigos fazem isso o negócio vai partir pra pancadaria O que eu não concordo E é nesse momento que a garota descobre que tinha namorado um otário Otário Como diz o Enderson Sua p*** Nunca trate uma mulher desse jeito Não existe uma mulher que é aquilo ou é isso Mulheres são mulheres Esperamos o teu jeito e vamos bola pra frente Lembra que ela te quer ou não te quer que... A vida Fala galera como é que vocês estão? Eu amo isso aí do fundo do meu coração Que todos vocês estejam muito bem comendo atrás de todos os seus Objetivos Eu não sei vocês mas eu quando terminei com a minha última ex a gente terminou assim Meio que numa boa né O tempo foi passando A gente viu que a gente se gostava muito Se respeitava Então que as vezes eu ainda falo com ela Então tá tudo certo Diferente desse pessoal aqui Se você ainda não é inscrito nesse canal Aperta o botão do zoom vermelho aqui embaixo Deixa o seu like e vamos começar Você tava nos meus sonhos na última noite E aí eu acordei e eu me senti assim Eu me senti na obrigação de vir falar com você Sério mesmo é isso? Mas como é que foi esse sonho aí? Então era um sonho que a gente voltava a ficar junto A gente voltava a namorar Caramba meu que pesadelo Nossa Tipo um filme de terror Oi amor Ele mandou pra ela Não fala comigo Meu desculpa por ter te traído assim Por favor me dá outra chance Seus olhos eles brilham como as estrelas Continua a ler Você tem o sorriso mais lindo do mundo E a sua beleza acaba com a minha respiração Gostei o cara Foi romântico né Tipo não sei se ele tá criando Eu sei eu sei Meu você sabe Você também acabou de me deixar com falta de ar Com essa mensagem Você acabou de me enviar Mas Mas o que? Mas assim Mas eu acabei de perceber Que essa falta de ar Que tá me sufocando É das porcarias Que você tá me falando Não tá mais aqui quem falou Sou da paz Tchau Foi bom te ver Essa foi Essa foi Genial Que é aquela Que você dá uma esperançazinha Mas ele percebeu que tá Eu te liguei É eu percebi Eu fiquei olhando pro celular Que ele veio me focar Oi Oi Você nunca Jamais Em hipótese nenhuma Na tua vida inteira Vai achar alguém Como eu Tomara glória a Deus Aleluia Vamos para o alto Vamos louvar o Senhor Se Deus quiser Isso nunca mais vai acontecer Uh Essa é clássica Assim Só te avisando Você precisa seguir a sua vida Da forma que ela é E me esquecer Como que eu poderia Te esquecer Quando todo momento Que eu vou pra fora Eu vejo coisas Que me lembram de você Nossa senhora Tipo o lixo E o cocô Do cachorro Alô É da É da É da É da É da funerária 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 É tão estranho Falar funerária É da funerária É sim Pode falar aí Amigão Caramba O cara Devia falar um pouco Mais triste O cara tá ligando Pra pedir um caixão Então assim Eu só queria saber Qual a cotação Do caixão Pra já Que eu acabei de conhecer Uma pessoa que enviou Uma mensagem Pra uma outra pessoa Que enviou outra mensagem E a pessoa Teveu uma tacada Diego E aí Como é que faz Faz tanto tempo Que a gente não se fala Então vamos continuar Por esse caminho A pessoa não tem que ir lá Ficar cutucando Sabe que a pessoa tem outro Sabe que a pessoa não gosta Ela vai te preocupar Você quer tomar esse burro Deixa lá Não mexe com a pessoa Não Se você errou Desculpa O cara não vai pro seu lado Você se arrepende E bola pra frente Esse aquele tipo de mensagem Que é tipo Ponto final Chega Não tem mais Não É isso aí Acabou Mas eu vou te falar uma coisa A pessoa que respondeu Esse dia Vou puxar nesse caminho Aí Fez de propósito Fez de propósito Porque sabia Que a pessoa ia vir Atrás dela Ao invés de bloquear Não Esperou Pra quê Pra se vingar Eu tenho tanta saudade De você Eu tava errado Eu errei Isso aqui É uma mensagem automática O garoto Pela qual você está Tentando entrar Em contato Gastou Três meses rezando Pra receber essa mensagem Que você acabou de enviar Mais três meses Se conformando De que não receberia Essa mensagem O que se soma Seis meses Depois mais seis meses Tentando sair Com outras garotas Pra tentar te esquecer E funcionou A sua mensagem Está um ano atrasada E agora Ele vai bloquear você Alguém Pelo amor de Deus Dá um troféu Pra esse cidadão Que o cara é genial Aprenda com esse garoto Não é necessário Ir pra bacharia Não Vamos sair Com classe Das situações Eu odeio Nesse momento Não estar dormindo Ao teu lado Eu odeio Olha como eu durmo Tranquilo Agora sabendo Que eu tô solteiro Mais do que nunca E que ninguém Vai me trair assim Aí tava o Johnny Ali dormindo Isso é verdade É mais fácil Tá solteiro Do que preocupado Onde o namorado Vai tá na balada Ou a namorada Vai tá no lugar Não sei o que Porque se for pra namorar Desse jeito É melhor namorar né Eu precisava te mandar Essa mensagem Você ainda me odeia Hein Você ainda me odeia Sim Mas assim Numa escala De um a dez Só pra você ter uma ideia Se eu tivesse um quarto Com uma arma E apenas duas balas E nesse quarto Tivesse Hitler Bin Laden E você Eu atiraria em você Duas vezes Ai Desde então Eles nunca mais se falaram Nunca mais foram vistos Juntos né É aí que ela descobriu Que ela fez a pergunta Muito errada Porque de zero a dez Foi mais ou menos um milhão Mais do que o Hitler E mais do que o Bin Laden Ele não usaria Uma arma pra matar o Hitler E o Bin Laden Ele usaria as duas Na mesma pessoa Isso aqui é coisa de traição Eu tenho certeza Que isso aqui Só pode ser traição Pra pessoa ter um ódio mortal Desse é traição Mas não vale a pena Assim Eu tô te chamando Só pra dizer que tipo Eu acabei de comer um lanche de peixe Aí por algum motivo Isso me lembrou você Que coincidência Eu acabei de pedir uma pizza E Eu não posso falar isso Eu acabei de pedir uma pizza E ela chegou em 20 segundos Não há maneiras legais Não há maneiras boas De injustas de se falar isso E isso me lembrou você Entendeu? Oi eu fiquei sabendo Que você teve um filho Você poderia me mandar uma foto dele? Os caras eram ex-namorados Eles terminam E aí o cara vem pedir foto Do filho da garota Que tá com outro cara A resposta foi essa O pior de tudo É que você para pra pensar A mãe deve ter tido trabalho Pra chegar lá no filho Filho Sei que você não tá entendendo nada Meu filho Mas assim Fecha aqui os dedinhos Tá? Fecha os dedinhos Assim ó Bonitinho E mostra pra ele É isso aí galera Lembrando que o objetivo É único É fazer você dar pelo menos Uma risadinha Se você deu pelo menos Uma risada O objetivo foi alcançado Muito obrigado por tudo Eu vejo vocês amanhã Até a próxima Tchau